salve rapaziada beleza aqui é o mike trazendo mais um pouquinho de caos juarez gus lindia beleza galera tiroteio na serraria nossa me lembra aquela parte do gta não parece aquelas montanhas da serraria lá do das montanhas lá maneiro esse jogo aqui ele tem a cara do red dead cara tem a cara mesmo parece que sei lá parece que montaram red dead muito maneiro enquanto carrega galera aparece muitas dicas ali ó l3 para correr isso pode economizar tempo salvar sua vida boa dica mesmo né já precisei correr nesse jogo aqui verdadeira complicado 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 vamos iniciar aqui galera então apertando start a few weeks after that dust up in the ok corral i was still after johnny ringo vai ter essa raiva as vezes tem uns itens secretos vocês acaba pegando não é muito ou seja esse grafito que é muito bonito cara claro é bem artificial tipo assim ó o maluco ali ó eu vou abaixadinho que eu vou dar um na testa dele a gente o a gente o 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 Mano, esse jogo aqui, cara Ele tá me lembrando Aquele jogo do Mega Drive Caraca, velho Aquele jogo do Mega Drive, mano Que é em quadrinhos, mano Por que que eu não Por que que eu não lembro Do jogo na hora, né, cara Você bate nos ratos Caramba, velho Meu sebe parou agora Ah, esqueci, é um cara Que vai pulando de quadrinho em quadrinho Você bate nos ratos Ah, esqueci, galera Mas ele me lembrou Por que que ele me lembrou Que nesse jogo ele vai contando a história em quadrinho Aqui, parece que é uma história em quadrinho Que vai contando, vai narrando, né Olha, virou Escreta Ano Aqui O que que aconteceu Ah, ai Tem tempo Deхando Quewriter Ah, hom Que Minha Que financial Outra É Que Em Em Tanto Aí Aí M Sa Saying De vai a mano eu ia dar uma coronhada nele ele me deu uma corada primeiro se chegar perto aperto esse botão aqui ó e aí 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 Então eles mataram o Morgan Herb, que ameaçou o seu irmão velho Virgil. É hora de morrer! É hora de morrer! É hora de morrer! Wyatt e Doc foram passando o que se chama Vendetta Ride, procurando os inimigos. Então quando eu apareceu, eles pensaram que eu era. Isso não é ela, não é? Vai! Bota a cara aí, otalho! Ah, que a... Eu quero trocar tiro de frente, mano! Tiro na cabeça, Vi! Bota a cara, vai! Mano, nem vi esse cara! Porra! Tá acabando minha munição, seus covardes! Eu sempre dou uma procuradinha, ver se eu acho alguma... algum... algum item, né? Tem umas paradas que é meio secreta no jogo. Uma espada escondida. Não que eu fico procurando sempre, mas eu tô uma procuradinha me escondo. Nossa, não dá pra mim ir ali, mano! Que isso! Tá, esses jogos assim são... São... Dá aquela impressão de mundo aberto, né? Tipo The Last of Us, né? Um chato, esse jogo aqui... Parece que é um mundo aberto. Tipo aqui, ó. Por exemplo, ó. Parece que você pode ir ali, mas você não pode, ó. Tá vendo, ó. Tem um tronco atrapalhando, tu consegue, ó. Ó. Aqui, ó. Por exemplo, ó. Parece que dá pra ir pra lá, né? Ó. Tô olhando aqui, ó. No pontinho do cenário, ó. Tem cenário pra lá. Só que tu não consegue ir, ó. Tá vendo? E aqui não precisa nem pular, ó. Ele não sobe, ó. Entendeu? É tipo uma falsa impressão de mundo aberto, né, mano. Pra onde tem que ir? Ó, tá. É pra cá mesmo. Cheguei, covarde! Que porra? Que porra? Que foi essa? Tem matemática em todo lado, todos vestindo bandanas roxas. Essa é a forma que os cabos da atrapalhão tivés com elas. E eu estava começando a imaginar que eu tinha uma de mim mesmo. Feche! Eu estou colocando você! Ah! Aplausos! Que porra! Aplausos! Ah! Uau! Mas eu não estava tentando deixar o Ringo correr desesperado. E é o que me levou em frente. Eles dizem que o Ringo estava em um inferno rápido. Eu não vi ninguém mais rápido, garoto. Certamente não o Wyatt Earp. Esse cara era todo um cabelo e não um cachorro. Eu não vi ninguém mais rápido. Eu não vi ninguém mais rápido. Eu não vi ninguém mais rápido. Mas o Doc Holliday pode ter levado ele. Tanto tempo eles deveriam ter levado ele. Eles nunca pagaram ninguém por o murder de Morgan Earth. Mas todo mundo sabia que o Curly o atingiu em trás. Isso era conhecimento comum. Ah, talvez assim. Não, 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 não. Não, mano, me devolve minha pistola. É isso que você chama? Beleza. Beleza. Bem, para chegar àquele amigo leal, eu tive que passar por algumas caixas tão grandes como um homem. . . . . . . . . Você não fica malandro, né? Cadê? Acabou os inimigos? Olha o banheiro, hein? A porra é isso aí, mano? Mato no banheiro? Mal, mal... Não, isso aqui é sacanagem, olha! Não, 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 não! Não, não, não! Entendem-me, senhor! O que aconteceu, cara? Depois do velho Clinton derrubou, deve ser um pouco assim, machucado Porque o I.C.Lanton era maluco do que uma bolsa de roxas e uma bolsa de gelo para botar. Ah tá, agora tá tranquilo. Vambora. Ah, eu tô voltando não. Ah é, eu tô voltando. Vamo lá. Vem fi. Que delícia a munição. Vamo lá. Vamo lá. E... Vamo lá. Vamo lá. Vamo cá com o pé. Vamo cá. Já era. Já tomou na cabeça já. Você está terminando. Não deixe ele sair daqui com isso! Vem cá, você velho cacete! O que você disse? Aham! O que você disse? Eu vou lutar e me matar! 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 O meio não é aquele cacete! Vou pegar mais munição aqui, covarde. Hummm... Que delícia, hein? Pô, vê aquela vinda aonde? Ahhhh... Eles quebraram a escada, eu não posso voltar, ó. É muito difícil de morrer! É melhor eu matar você! Você não está me atacando, garoto! Viu? 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 Viu, viu? Eu posso te matar por aqui! Não, não! Não! Não vai me matar! Viu? 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 Não! Viu? Não! 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 Did that asshole just kill Red? Feel him already. I'm gonna shoot you. I can't believe you keep missing them. Show them how to die. They're not done, don't they? They're not done. They're not done. Yeah, you know what you can do. You're not beating me, boy! I got it! That's right, run! There he is! I got it! Oh man! Oh, you got it! Get out of there! Oh no! Oh no! e aí a sacanagem segura então fusão vá lá segura aí vai se o otário vai lá sou malandro daonde filhão Estou falando com o Maki, o dono do oeste, mano. Essa cidade é minha. Essa cidade é minha. Eu estou acabando com você. Achei. Havia cartas em todo lugar. Eu não lembro e Deus sabe o que mais. Come on, madafucka. Fala sério, irmão. Vocês não vão conseguir me impressionar desse jeito. Vai ter uma coisa que não tem. Olha lá, parece que dá pra ir pra lá, tá vendo? É o que eu falei lá, ó. Não dá, ó. Maneiro, né? E o trem tá ali, ó. Ah, o som do... O som do trem. Não é o trem exatamente. É aquele... Olha a fumaça, né? Eu tenho uma estação. Cadê você, meninas? Cadê você, meninas? Aham! Fazendo armadilhas para mim. Seus otários! E aí? É isso aí que vocês vão aprontar? Quanto tem que ir? Ah, tá! Estou indo certo! Aham! Onde foi o Curly Bill? Você viu ele? Estou indo para isso, Ben. Com certeza, deve dar para cair, né? Não dá para ir, mas dá para cair. Estou pintando uma foto aqui. Havia esta maravilhosa caixa, e uma lua cristal clara, que levou a um válido de Verdun que realmente estava... Considera sua foto pintada. O que aconteceu depois? Bem... Finalmente, os bastardos que ainda estavam vivos, fizeram um último lugar. Bacana! Olha! Caraca! Bonito isso aqui, velho! Gostei! Mark Bengala Kid está chegando, né galera? Pô! Estou voltando, mano? Estou até meio confuso. Nossa! pandémia! Maridullo! Caraca! Meu design! Ah! Oh! Temались! Senhoras e senhores! Você está dizendo que eles saíram? A coragem não estava em Ringo nem em Curlybill. Não senhor, eu nunca disse que eles estavam saindo de medo. Eles só queriam eu em uma arma. Tô te vendo, hein? Tô te vendo, hein? Eu vou te enviar para me matar. Vem fora, filho. Temos muito sande aparecendo aqui por sua alunos. Você está trabalhando, filho. Vamos ver o que você tem! Vamos, vamos! Beleza, bora, bora! Vem! 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 Vai filhinho! Bora brincar! Tomou na cabeça a distância, hein? Bota esse pontinho na agenda aí, hein? Cadê, filho? Nossa, o cara passou pra lá que horas que eu não vi, mano. Vem fora, filho! Certo, cara! Ninguém matou o Bale Curly! O que é isso? Você me matou? Alguém matou ele! Você vai fora da porta para ele! Tomei mesmo, olha aí! Só assim, né, filho? Chamou reforço, filhão! Tomou, tomou! Tomou a distância, hein? Tomou a distância! Caralho, carregou na hora errada! Tomei o que você quer! Tomou ele! Tomou ele! oh ah a mermão um monte de que isso o chefe é pelou pra caralho velho porra está tomando bola e chamamos reforço vi Isso não é o meu dia para morrer Ha 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 Tem muita sanda aparecendo aqui Por sua filha Vem fora, filho Vamos ver o que você tem Você está trabalhando para o Wyatt Earp? Você tem muita sanda aparecendo aqui por sua loja Vamos ver o que você tem Send them to hell Take them down Time to kiss your ass goodbye Kill him Murder him I want someone to kill 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 him Você não tem chance, não futuro! Você está trabalhando para o Wyatt Earp? Vai, seu otário! Vai lá, vem que está quase! Vem que está quase! Aqui eu ferrei vocês! Vocês não tem ângulo para me cercar, né? Mano, nunca a máquina vai superar um jogador, mano! Nunca! Vai lá, mete a cara! Falta porra quem viu! Viagem, não. Ah, não! Tome-o! Fique-os! 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 Alguém vai matar ele? Alguém vai matar ele? Alguém vai matar ele? Passa-o para a perda! Alguém vai matar ele? Ele não quer vir! Alguém vai matar ele? Alguém não me deu alegria. Mas eu tenho que aprender que eu sou o Mack, o dono do Velho Oeste, parceiro. O rei do Velho Oeste. O dono não, o rei. Um fraco de mar, mano. Até hoje, o seu atleta ainda não conhecido. Verdade. Me levou alguns meses antes de eu finalmente trocar o seu assalto para o Oeste do Crique do Oeste. Por que? Não... É... Seu atleta vai matar ele? Isso é incrível, senhor! Sempre pensava que o Doc Holiday o matou. Isso é incrível, senhor. Eu sempre pensava que o Doc Holliday era o que matou. O Doc Holliday não tem nada a ver com a morte de Johnny Ringo. Tá lá. Galerinha, eu vou fechando o buraco aqui. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Não esqueça de avaliar o vídeo, cara. O que significa avaliar? Você assistiu, tem um comentário ali. Bota no comentário. Gostou, não gostou? Ah, eu não gostei não, Michael. Não gostou? Por que você não gostou, cara? Vamos conversar então. Vamos de coração para coração. Por que você não gostou do vídeo? Você assistiu até aqui? Eu morri. Né? Ah, tá bom. Porque eu morri. Às vezes a gente morre, cara. Eu não estou invencível. Então, às vezes tem que morrer. Por causa disso? Ficou triste que eu morri? Ah, vou tentar me esforçar para não morrer. Tá bom? Fica triste não, tá? Deixa o like aí. Deixa o like, cara. Você assistiu até aqui? Aperta aí. Vai cair o dedo. Ah, tá. Você é orgulhoso, né? Você assistiu, mas quer falar que não gostou, né? Tá certo então. Beleza. Então tá, galera. Quem não é orgulhoso, mete o dedo no like aí. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Fui.